A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No paraíso tudo é feito de amor e de paz. No paraíso somos vida e eternidade. No paraíso é feito de amor e de paz. No paraíso é feito de amor e de paz. No paraíso é feito de amor e de paz. No paraíso é feito de amor. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém